Como várias outras apresentações que eu fiz em GTR e GTS, essa daqui também é baseada em uma história real. Então, Hanson, o nome em inglês diz respeito a resgate, a sequestro para a obtenção de resgate. Espera aí, o que passa aqui? Bom, de que se trata? Basicamente, são programas clandestinos que se instalam de alguma forma no computador do usuário e o que eles fazem é cifrar arquivos ao qual o usuário tem acesso. Isso ocorre tanto no computador local quanto numa rede. Quer dizer, ele consegue, se o usuário tem acesso a um servidor de arquivos em rede, os arquivos ao qual ele tem direito de escrita, também são vulneráveis ao ataque do ransomware. Bom, normalmente usa a criptografia da pesada. Ele costuma, os pacotes de ransomware mais comuns costumam usar a ES com selo cifrado por RSA de 2048, tem até de 4096 bits. Então, é algo que na prática você não vai decifrar por força bruta. Então, a menos que você já tenha a chave, existem alguns casos em que a chave é conhecida, mas, de uma maneira geral, como diria Dante Alighieri, la c'è t'è un'esperanza, voi che qui entrate. É. Está na porta do inferno. Normalmente, esses programas exigem um resgate. Quer dizer, ele cifra os seus arquivos, e, em seguida, no lugar do arquivo, ele vai deixar uma nota, em geral, em HTML, bonitinho, até com abinhas. A gente vai ver aí um exemplo, que é o exemplo real que eu enfrentei. Exige um resgate, normalmente pago em bitcoins, através da DacWeb. Então, com isso, ele se protege, se mantém anônimo. Obtido o pago resgate, ele devolve uma chave. Com essa chave, se decifra os seus arquivos e vive feliz. Só que as coisas podem não ser bem assim. Algumas das quadrilhas envolvidas em ransomware foram debeladas, presas e coisa e tal, mas os bichinhos continuam à solta. Então, às vezes, você, mesmo que tente pagar o resgate, você não tem a quem fazê-lo. E existem ataques preparados para praticamente contra todos os sistemas operacionais e todos os ambientes que são usados na prática comum, no comércio, como computadores pessoais e coisa e tal. Existem coisas para Windows, para Linux, para FreeBSD, Mac OS X. Se você acha que está seguro porque roda algum sistema Unix-based, você não sabe nada, John Snow. Quem riu assiste Game of Thrones, não é? Certo? Bom, o processo de infecção é pelos métodos mais ingênuos e mais bobinhos que podem existir. Eles funcionam por e-mail, por meio de links deceptivos, redes sociais. Hoje está muito em moda usar redes sociais como vetor de ataque para injeção de software clandestino. Então, é um pouco de sempre, curiosamente, em geral, com a colaboração do próprio usuário. Quer dizer, a vítima ajuda ao software clandestino ser instalado em uma boa. Alguns desses aplicativos, o CryptoWall, em particular, que é o que eu tive que conviver, são altamente sofisticados no que tange a se disfarçar, quer dizer, stealthing, se disfarçar em relação a detectores de vírus. Alguns desses programas, inclusive, sequer se preocupam em escalar privilégios. Quer dizer, para que eu vou ser root se eu, como usuário comum, mantenho um perfil mais baixo, sou mais dificilmente detectável, está certo? E, se eu fizer um estrago nos dados do usuário comum, já posso ter ganho suficiente para ter valido a pena. Então, o fato de ele manter um perfil baixo o torna dificilmente detectável para o processo de detecção de intrusão comuns. Ele não tenta abrir uma porta, então, provavelmente, não vai gerar um alarme. Ele vai gerar um alarme porque, quando usado em rede, produz um perfil de tráfego bastante atípico. E isso a gente vai ver em seguida. Bom, como eu já falei, costumam cifrar tantos arquivos locais quanto em rede. E, no caso de Windows, quando eles conseguem... Tem muita gente que, em computadores individuais, ou mesmo em estações de trabalho de empresas, eu vi usando o usuário privilegiado, quer dizer, um usuário com direitos de administrador, como ser o usuário do dia a dia, aquele que abre planilha, vê e-mail e coisa e tal. O resultado disso é que, quando esse cara se infecciona com o ransomware, o pacote, geralmente, pelo menos o CryptoWall faz isso, geralmente tenta danificar ou destruir os backups locais, os chamados shadows, sombras. Então, o que se pegou realmente não tem escapatória. Um dos programas mais famosos, mais conhecidos, o CryptoLocker, esse já está meio obsoleto, o CryptoWall, esse é da pesada. O KeyRanger, que é uma versão do Linux Encoder, na verdade, feita, adaptada para o Mac OS X. O Linux Encoder One, como o nome diz, é voltado para o Linux, mas, na verdade, ele funciona perfeitamente bem em diversas plataformas Unix. Então, você pensa, voltando ao John Snow, se você acha que está seguro, porque tem uma plataforma mais exótica, que não roda Windows e coisa e tal, e não nada. Então, isso aqui é uma tela de aviso da infecção. Quer dizer, quando ele cifrou um arquivo, ele substitui parte da informação por um HTML bonitinho, explicando o que aconteceu com os seus arquivos. Ele vai dizer o que aconteceu, foi cifrado assim, acessado. Utiliza uma linguagem até bastante educada para um bandido. Eu acho que o cara que escreveu o negócio aí, ele deve ter se divertido muito quando escreveu essa página. usar a linguagem como se fosse um software comercial comum. Só falta botar termos de garantia, coisa e tal. Eu aceito os termos e condições. E, em seguida, ele coloca uma outra página com instruções bastante detalhadas de como se faz um pagamento em Bitcoin. Quer dizer, como é que vocês procedem para comprar Bitcoin, como é que você entra na Dark Web, como é que você instala um browser, um navegador que usa o Onion, o Onion Router, e coisa e tal. E essas instruções são bem detalhadas e bastante corretas. Ele é muito eficiente nesse aspecto. Diz aí qual é o código da wallet onde você tem que depositar o Bitcoin para o resgate. E um detalhezinho sádico é que se você não faz isso até uma certa data, ele dobra o preço do resgate. Vai custar 500 dólares para você salvar seus arquivos hoje, mas depois de amanhã vai ser mil. Certo? Bom, pior aconteceu. E agora? Eu estou pressupondo que a defesa contra isso é bastante difícil. Não vou dizer que não haja defesa. Claro que há defesa. Há políticas de segurança que se implementar e coisas e tal podem minimizar bastante a chance de infecção por software clandestino, em particular por software de sequestro de dados. Mas, eu estou dizendo, se essas defesas todas falharem, a coisa aconteceu e agora? O que a gente faz? Bom, primeiro, mantenha a calma. Banana opcional. segundo lugar, a gente precisa identificar a fonte do ataque. Isso pode ser bastante complicado, porque como é um software que está rodando como usuário, não é root, ele não dispara muitos alarmes, não cria portas estranhas, nem nada disso, simplesmente ele está fazendo operações com arquivos que do ponto de vista de autorização e autenticação são perfeitamente lícitas. Se eu quiser cifrar os meus arquivos, por que eu não posso cifrar os meus arquivos? Então, o usuário, o Dantone, está cifrando arquivos aos quais ele tem autoridade de escrita. Por que isso tem de errado? Tudo. No caso de um sistema que é super comum em escola, empresa, em que você tem um ataque contra arquivos que estão em um servidor de rede, a gente observou que o perfil de tráfego da rede da estação atacante é bastante atípico. Então, o que acontece? Aqui é um trechinho de um MRTG em que eu vou fazer chegar para cá. Essas caixas acústicas atrapalham um pouco. Muito obrigado por descer. Se quiser... Feedback positivo. Não funciona. Bom, o que a gente pode olhar aqui é nesse gráfico que o tempo está no sentido não usual. Ele cresce para cá. A gente é meio besta faz isso de vez em quando nos gráficos. E a gente vê aqui, olha, nesse período você tem o uso normal do sistema em que você verifica que você tem bastante leitura que é o gráfico verde e tem pouca escrita que é a linha azul. Isso é uma coisa comum. Normalmente, um usuário quando está acedendo a um servidor de arquivos ele lê muito mais do que escreve. Então, o tráfego do servidor de arquivos para a rede local vai ser geralmente maior do que o tráfego do terminal do usuário para o servidor de arquivos. Certo? Quando você abre um arquivo para editar você chega lá colocou no seu editor de texto e trocou três palavrinhas. Então, você leu 60 registros e derolveu um. Certo? Então, é natural que o tráfego seja bastante assimétrico quando se trata de um servidor de arquivos. No entanto, quando você começa a cifrar os arquivos que é o que acontece nesse trecho o tráfego se torna mais ou menos simétrico porque você lê um bloco cifra e devolve o bloco. Então, o tráfego fica basicamente com uma cara de mais ou menos a mesma quantidade de bits por segundo num e no outro sentido. E ele se torna flat. Quer dizer, durante o período em que o ransomware está agindo você tem um tráfego alto e mais ou menos constante. Ah, sim, sim, sim. Quando cifra pode comprimir também, mas isso não é comum. No caso do CryptoWall, por exemplo, ele não tem compressão. Ele usa o AS puro para ter velocidade porque uma das razões para ele ter baixo perfil é ele não arrear a performance do computador onde ele está rodando. Essa também é a razão pela qual ele não usa RSA direto em cima de tudo aquilo. Ele cria um selo randômico e usa o selo que o AS roda muito mais rápido que a RSA. É malvado mesmo. O CryptoWall já estava na terceira ou quarta geração. Ele já foi aperfeiçoado bastante nesses aspectos. Então, o possível início do ataque é marcado com um subto aumento no tráfego da rede local. Aí vem a pergunta, mas quanta gente monitora todas as portas de todos os comutadores do tecido de chaveamento? Praticamente ninguém, né? Então, o mais provável é que isso passe desapercebido até a hora que você for abrir um arquivo e descobrir que ele está descifrado. Bom, é óbvio, nem precisa falar muito que a principal maneira de você se recuperar de um ataque desse tipo é backup. Uma vez que você isolou a fonte desse negócio, tirou o cara do ar e tal, vamos recuperar dos backups. Se você tiver backup, é bom que tenha. Se não, bom, ainda existe alguma esperança. mas a gente pode ir pensando em comprar bitcoins para o resgate. Qual é essa esperança? A polícia holandesa possui um conjunto de chaves privadas que foram recuperadas de criminosos que estão presos. Eu nem vou perguntar como é que os holandeses fizeram para recuperar as chaves. Imagino. É, técnica da mangue. se por um acaso o seu caso cair numa dessas chaves e existem já ferramentas oferecidas por fabricantes de software antivírus e tudo mais que usam essas chaves, você escapou. Importante, certificar-se que o programa sequentrador for realmente terminado a estação contaminada removida da rede está certo? Porque senão ele vai atacar de novo. Recupere os arquivos do backup e happy ending. Mas o que eu vim falar aqui não foi fazer backup, faça um backup. Faça um backup é obrigação, então faça um backup. Eu vim falar que existe vida além do backup, existem outros mecanismos de prevenção que não foram pensados para isso, mas no fim tem um efeito colateral de prevenir contra o ataque de ransomware ou de outros programas maliciosos que danifiquem ou modifiquem arquivos. Ou mesmo de erros do tipo X, deletei minha planilha, é agora que eu faço. então existem outras formas de você ter arquivos online. Essas formas foram inventadas basicamente para sistemas que exigem auditoria e capacidade de recuperar exatamente o que aconteceu no passado. Não, fulano apagou um arquivo. Quem foi? Quando? Como é que era o conteúdo antes dele ser apagado? Existem servidores de volumes do tipo write-ons. Não é aquele servidor do seu Manuel que é o write-only, write-only memory. Você escreve lá e depois não lê mais. Não, esse é o write-ons e read-many. De modo que qualquer dado passado pode ser recuperado. Um exemplo de um sistema assim que, digamos assim, foi meio que esquecido pelo tempo, um dinossauro de uma outra época, é o Venti, do sistema Planine. Planine foi uma maluquice do Bell Labs que depois a Sun absorveu em parte para o sistema inferno. mas vários subprodutos deles acabaram migrando para outros sistemas operacionais. O Venti, por exemplo, funciona em Linux e em DSD e ele provê um sistema de volumes remotos, não é nem de arquivos, quer dizer, ele não entra nos detalhes do file system, ele te dá o volume inteiro, mas é um volume indelével, quer dizer, cada bloco que você grava nesse volume, ele deixa uma imagem no passado, quer dizer, na verdade, ele é um imenso log de tudo que você vai gravando. Ele tem ainda um mecanismo bastante elegante, inclusive, utilizando rashes, e coisas de tal, rashes de tables, e coisas de tal, quem tiver curiosidade, vale a pena ver como é que funciona o Venti, né, para evitar duplicidade de blocos, quer dizer, tem um bloco que tem certo conteúdo e foi gravado agora, se eu mandar gravar exatamente o mesmo bloco, depois ele não vai gastar um byte a mais do HD. Não precisa, mesmo com essas artimanhas, não precisa, dá para perceber rapidamente que esse negócio é um devorador de disco, né, em pouco tempo o servidor vai falar, olha, põe mais um HD, põe mais um HD, porque ele vai crescendo, não tem muito jeito de você deletar o passado. Existem também soluções parecidas com essas, mas não no nível de volumes, e sim no nível de file system. São sistemas de arquivos que, à semelhança de bancos de dados que fazem checkpoints, eles também fazem isso. Então, a cada certo número de transações, a cada certo número de escritas no sistema de arquivos, ele guarda um checkpoint que permite recuperar a imagem do sistema de arquivos no momento daquela gravação. Tem dois exemplos famosos, um que fazia parceria com o Venti, você vê que o pessoal do Plan9 era meio paranoico com perda de dados, porque o cara fez um sistema de volumes indelével, em cima do qual colocava um sistema de arquivos com checkpoints. Não tem como deletar coisas aí. que é o fóssil do Plan9, também um sistema de arquivos bastante complexo para redes distribuídas em trocentos servidores, muito interessante. E um mais simplesinho, mas espero que também funciona muito bem, que é o Nilfis, que foi desenvolvido pela NTT no Japão, provavelmente porque alguém deletou acidentalmente as contas de telefone que eles tinham que mandar para os usuários. Bom, o Vente é muito complicado para a gente falar, aqui seria assunto de uma palestra só para ele, então eu vou falar de sistemas de arquivos com pontos de controle, em particular do Nilfis, que é o que eu tenho mais conhecimento. A operação é simples, em princípio qualquer ponto de controle do passado pode ser montado como um sistema de arquivos comum e obviamente você monta isso com a opção read-only, porque você não tem como alterar o passado, quer dizer, esses sistemas são honestos o suficiente para que você não possa alterar o passado. No caso do fóssil não existe nem necessidade de você ser root para montar o sistema de arquivos, o próprio usuário comum, tem autoridade para montar um checkpoint do passado e recuperar os seus arquivos, quer dizer, as permissões de acesso são preservadas também junto com os próprios arquivos, então o usuário não precisa nem pedir para o administrador, para o root, monta aqui o sistema de arquivos no dia tal, 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 porque eu fiz uma bobagem. uma vez que tenha sido identificado o instante que o ataque foi iniciado, então basta montar o ponto de controle imediatamente anterior e você consegue recuperar uma imagem exata do estado de dados ainda não cifrado. Isso é muito mais rápido do que você trazer o backup. Além do que, em geral, as políticas de backup não são contínuas, não são quase instantâneas. o que você ao recuperar o backup você vai perder pelo menos algumas horas de trabalho que foi feito. No caso do sistema de arquivos com checkpoints você não vai perder horas, talvez perca alguns minutos de trabalho. Resultado, tempo de recuperação mínimo, perda de dados entre mínima e nenhuma. por outro lado, obviamente, um sistema de arquivos com ponto de controle é um devorador de HD. Por exemplo, no meu escritório a gente mantém alguns servidores rodando nilfes e para guardar um tera eu preciso de três tera. Isso mantendo um histórico não tão longo assim. Um ano mais ou menos de checkpoints. Só que a HD está ficando barata, então até que não é um preço muito caro pela segurança que propicia. Então, isso eu já falei, eu devia ter dado o slide, mas tudo bem. O lado bom é que o preço dos discos vem caindo, então hoje em dia você manter isso não chega a ser impactante. Então, aqui vai o resumo da novela em forma de diagrama de blocos para quem tem saudade desse tipo de representação. Os arquivos sequestrados. Ah, e agora? A primeira coisa é isolar a origem. E para isolar a origem as ferramentas de gerenciamento de redes como Najos, MRTG e geradores de alertas também importantes nessa hora vão ser bastante úteis para a gente cercar qual é a origem e tirar esse atacante fora, desinfectá-lo porque simplesmente parar o processo ou tirar a estação sem nenhuma outra providência vai significar que você só está adiando o problema e mais tarde o bicho volta a atacar. Você tem a chave? Você caiu em um daqueles que a polícia holandesa conseguiu recuperar a chave? Ok, ótimo, decífrios e final feliz. Não, não tem a chave. Você tem um sistema de arquivos com pontos de controle ou no caso do fóssil do Plan9 você tem um sistema de volumes tipo do Venti? bom, se você tiver monte o último ponto de controle bom e acabou. Se você não tiver você tem backup? Não, foi um péssimo dia para ter saído da cama, certo? Em caso afirmativo recupere o backup e a história acabou. As conclusões. Sequestro de dados está na moda e causam muito prejuízo. Não só está na moda como a infecção é relativamente fácil e a detecção é relativamente difícil. então é algo com o que a gente deve se preocupar. A infecção são métodos comuns em geral helped by the user. Quer dizer aquela história do vírus do português aparece uma janelinha dizendo assim olha vamos instalar um vírus você aceita ou não você clica e ele instala. É fundamental isolar a máquina contaminada que o bicho realmente pode atacar de novo. E somente medidas preventivas funcionam eficientemente para isso e é melhor a mais simples e que deve sempre fazer parte de qualquer política de segurança é backup backup backup. Costumo dizer que backup canja de galinha só fazem mal para galinha. e há outros recursos que são menos conhecidos que o backup sobre os quais eu falei agora há pouco que ajudam na recuperação do desastre mas também são de natureza preventiva. É certo o uso de volumes indeléveis como é o caso do Venti ou sistemas de arquivos com pontos de controle que é o caso do Nilfes ou do Fóssil. Alguns recursos interessantes aqui. Primeiro a ferramenta da Kaspersky que usa as chaves que foram recuperadas pela polícia. Depois aqui um artigo da Wikipedia sobre ransomware. A Wikipedia em geral pode ser considerada por muitos como muito superficial mas às vezes tem artigos muito bons e esse de ransomware é realmente muito interessante. Esse site tem recursos do Plan9 do antigo Plan9 que foram portados para outros sistemas operacionais. São sistemas bastante complexos mas bastante engenhosos também. Além do Venti e do Fóssil que eu mencionei tem outras curiosidades bem interessantes. O Plan9 era um sistema pensado para ser realmente distribuído então ele trabalhava tudo em modelo cliente-servidor não tinha care não é uma coisa bem invocada. Aqui é o site de referência do sistema de arquivos com pontos de controle da NTT versão em inglês. Tem um site da IBM que discute faz comparações e tem análise de desempenho e outras coisas assim do Nilfis e do Exoffice. O Exoffice é um outro sistema de arquivos com pontos de controle também com propriedades parecidas com o do Nilfis que eu não mencionei aqui porque eu nunca cheguei a usar conheci só lendo documentação. e finalmente aqui está a documentação original do Nilfis para quem souber japonês. Ok. Então pergunta do Cássio se o SVM poderia ser usado para isso e eu adiciono alguns outros comentários do chat que foi citado também o Git com possível opção o SVM mas a dúvida é como é que isso ficaria no caso de arquivos binários onde normalmente os sistemas de versionamento não tem um ganho de colocar um arquivo como diferença do anterior. Perdão, eu não entendi qual era o sistema de arquivo. SVM. O sistema de versionamento do solo. Tá, bom, eu não tenho conhecimento suficiente para responder isso. os sistemas que eu estudei foram esses que eu apresentei e não sei o que dizer sobre o SVM. A outra pergunta era não, em usando algum sistema desses, pode ser o Git por exemplo, no caso de um sistema mais atual, qual é o ganho ou não ganho disso com arquivos binários? Não faz a menor diferença, são orientados o ransomware nem olha para o tipo do arquivo tanto faz binário ou não binário ele vai cifrar tudo, para ele é tudo bloco, é tudo binário. Ele tem a visão Unix de arquivo, o arquivo é um saco de bits, ponto. Ele vai pegar esse saco de bits e dividir em fatias porque ele utiliza o AES que é uma cifra de blocos, ele vai dividir em bloco segundo o AES e vai cifrar bloco a bloco e vai gravar de volta bloco a bloco, não tem nada de formidável nisso. Em geral, muitos deles sequer criam um novo arquivo, porque normalmente num sistema Unix quando se edita um arquivo você está na verdade criando um arquivo novo e deletando o velho. O ransomware nem faz isso, ele acede ao arquivo em acesso aleatório mesmo, em SIC, então ele usa o mesmo espaço de disco que o arquivo original, ele não preserva nada do arquivo original. Sou Abner da Algar Telecom, apesar de você citar que é necessário isolar a máquina origem, você cita também que é necessário a interação humana, seria um comportamento de um vírus. Sim. Eu gostaria de saber se, eu nunca vi, mas se tem registros de comportamentos de worm para infecção em massa. Isso, eu acredito que seja uma tendência, mas se já tem casos desse tipo. O que eu li na imprensa, digamos assim, na literatura, sim, há indícios de que tem casos assim, mas nunca convivi com isso na prática, quer dizer, o que eu tenho visto é a infecção de uma ou outra máquina, quer dizer, de um ou outro usuário, porém, como em geral nas instituições você não tem muitas políticas de isolamento de privilégios e coisa e tal, o fato de um único usuário ter tido a estação contaminada pode causar um estrago substancial, porque ele tem acesso de escrita a muita coisa. Então, se você tivesse, por exemplo, uma política, isso aconteceu em uma prefeitura no interior de São Paulo, a gente não participou disso, mas souberam pela imprensa, eles tiveram muita dor de cabeça mesmo. E o que que, qual era o problema deles? O problema deles maior era não ter muita separação de privilégios, quer dizer, eles tinham um sistema de arquivos que todo mundo lia e escrevia à vontade. Quando uma estação se contaminou, ela atacou o sistema de arquivos porque o cara tinha acesso de escrita naquilo ali. O Hanson vai pesquisando os arquivos, não find lá e vai procurando, tem autoridade para escrever nesse aqui? Oba, é esse mesmo que vai. Está certo? Então, assim, eu tenho a impressão que para ele fazer um grande estrago nem é necessário que a infecção seja generalizada. Embora não duvide que existam situações em que ele possa se espalhar com outros vetores mais perniciosos. Um comentário aí, Danton. Quem tem mais de 30 lembra aí dos primeiros vírus onde se tinha o conceito de canário, que é o que eles estão fazendo hoje com esses que eles chamam de antivírus vacina, mas que na verdade é um boi de piranha. É, tem disso também. Não sei se você quer comentar alguma coisa, o pessoal não deve estar entendendo muito o que eu estou falando. Na realidade, o que acontece com vários antivírus, com vários desses atacantes, o CryptoWall em particular, é que ele é praticamente indistinguível de um programa de usuário comum. ele não tenta escalar privilégio, ele não tenta abrir porta esquisita, ele não tem nenhum comportamento anormal, exceto quando ele acha um arquivo vulnerável. Parece um zip. É, parece um zip. Alain, da Universidade Federal de Berlândia, eu gostaria de, é um pouco diferente o enfoque da pergunta, mas se desses vários ransomware, se existe algum detalhes de implementação de criptografia, se existe alguma falha de segurança descoberta, no sentido de usar um modo de operação que não é seguro, e se foi possível recuperar alguma coisa a partir dessas falhas de segurança. sim, não é o caso do CryptoWall, mas alguns deles foram quebrados, que tinham erros de implementação e permitiram revelar, não a chave privada com que foi feita o selo, mas ele guardou o selo em texto claro, então aí o cara conseguiu resolver, conseguiu decifrar os arquivos, porque ele tinha deixado, sem apagar o selo em texto claro. deixa eu explicar direito como é que funciona a criptografia de um arquivo, normalmente você não cifra o arquivo com chave pública direto, porque o algoritmo de chave pública é pesado, então se você arreia a CPU de um micro isso não passa desapercebido, o usuário nota que a coisa está andando muito devagar e começa a desconfiar, então o que você faz? Você gera um selo aleatório que é uma sequência de bits aleatória e é com esse selo que você vai cifrar os arquivos e aí você mantém o selo cifrado com chave pública então a única coisa que você vai cifrar com chave pública é um conjunto de bits relativamente pequeno isso não vai gastar CPU demais não vai arranhar o micro e o AS que é o método de criptografia mais usado hoje ele é leve em termos de CPU aliás uma das coisas que eram os parâmetros de projeto dele é ser leve aí o cara usa isso para cifrar o arquivo usa o selo alguns ransomwares foram quebrados porque por erro do programador ele deixou o selo em texto claro antes de ser cifrado então o cara conseguiu achá-lo no meio da memória o selo em texto claro e salvou a pátria mas o Crypto Wall não é o caso ele parece ser muito bem escrito parabéns pela apresentação muito interessante dois comentários rapidinhos a gente viu até no chat pessoas comentando sobre o file system do VMS que tinha versioning não, versioning não funciona nesse caso local a gente tem caso de a gente sabe que o Crypto Wall pelo menos ele ataca as versões anteriores em sistemas de arquivos com versioning porque na realidade no VMS o versioning era simplesmente um critério de nomes ele colocava a versão antiga com ponto e vírgula e o número da versão se você desse um find com os argumentos adequados você levantava todas as versões que cada arquivo tinha e é o procedimento do Crypto Wall quer dizer versioning não salva o que inclusive é local uma outra coisa também interessante é que se você em alguns ambientes corporativos até o esquema de backup é o próprio usuário com seus direitos gravando no servidor de arquivo ele pode achar que ele está tranquilo que ele fez backup só que se o se tiver online o backup vai para o Vinagre também Oi é Miriam do CertBR na verdade eu queria mais um comentário quando nós escrevemos a cartilha tem um capítulo que é específico de códigos maliciosos e a gente falou assim ah não não vamos falar mais de Hanswer porque isso aqui é coisa do passado que ninguém usa mais voltou é voltou e a gente pretende assim como tem esses fascículos que vocês podem pegar ali a gente pretende fazer um sobre Hanswer justamente porque é algo que voltou e que acabou deixando o nosso trabalho incompleto eu estava pensando um pouco dessa parte de Warming e Hanswer que foi da outra pergunta eu acho que na verdade o Hanswer ele acaba sendo algo bem mais específico do que um Warming o Warming ele tem esse negócio de ficar se propagando rapidamente e o Hanswer da forma como é feito o pagamento via bitcoins ele tem que de alguma forma tentar saber que aquela chave que foi usada para criptografar aquilo como é que vai ser ele tem que identificar que aquela pessoa que está pagando e liberar então eu acho que mesmo que você tenha Hanswer que tentem se propagar rapidamente eu acho que o conceito foge um pouco justamente porque acaba sendo algo mais direcionado para ter esse contato e esse pagamento poder identificar isso de fato eu vejo como dois problemas diferentes um é qual é o software agressivo ou qual o software clandestino no caso o Hanswer e outro é o mecanismo de vetor que é o caso do Worm então o Worm para mim tem mais cara de vetor que carrega algum payload e o payload dele poderia ser Hanswer também mas aparentemente os métodos de infecção por link deceptivo por spam com anexo ou com link rede social e coisas e tal tem funcionado melhor porque é uma superfície mais frágil a gente já está mais ou menos acostumado com a ideia de Worm e já sabe se defender mais ou menos de programas que tentem se propagar na rede eles disparam mais alarmes do que programas que mantêm um perfil baixo que não entendeu qual é a diferença de eu baixar um dar um apt install gzip entendeu e baixar um ransom nenhuma certo então é muito difícil de você distinguir ele de soft de soft perfeitamente aceitáveis perfeitamente válidos isso torna a sua detecção e o seu isolamento bastante complicado bastante difícil acho que o que diferencia o Hansel na verdade é o seu objetivo final mesmo que é a extorsão que é diferente dos outros é que é a extorsão uma pergunta presencial e temos mais uma online e nós vamos para o coffee bake rapidinho em caso do tempo está piscando faz tempo eu não esperava que isso acontecesse bom dia Rafael da Omni Telecom aproveitar e parabenizar que eu já acompanho de outras edições lá em São Paulo a gente vai almoçar até junto lá quando tem esses eventos eu queria botar um pouco de pimenta no assunto estava vendo aí que o Hansel já trabalha em uma camada mais acima falaram de worm eu vou falar já agora da parte de rede a respeito desses alguns roteadores que estão sendo infectados a parte de fazer mudar lá o DNS redirecionar para outros cantos você chegou a fazer algum análise se estão utilizando essa tática para fazer alguma transferência para o Hans ou algum nome alguma coisa desse tipo não não me preocupei com isso não aparentemente no caso real que eu vi o processo de infecção foi através de um link deceptivo no Facebook quer dizer o cara não usou nenhuma técnica sofisticada ele levou para um site real com seu DNS real não teve que imitar que era o Banco do Brasil qualquer outra coisa não fez ficha em algum quer dizer foi de uma maneira bem tola inclusive um site cuja existência foi muito curta ele levava para um site que deixou de existir em pouquíssimo tempo quer dizer quando a gente fez uma reclamação para o IP que hospedava ele para o dono do IP que hospedava ele já não existia outra coisa voltando já para a parte do Hansel a parte do backup então a gente poderia ficar um pouco tranquilo porque hoje uma rede corporativa tem o Hansel tem o Orme tem vírus tem até o próprio usuário que leva um pendrive já infectado de um outro computador para lá então esses ativos como até eu citei o próprio roteadorzinho ali caseiro a gente poderia estar despreocupado dessa assim ele modificar o DNS para redirecionar para um canto alguma coisa mais sofisticada não não é o objetivo desse negócio mas sim você deve estar preocupado com essas coisas pessoal estamos em cima da hora vou passar aqui uma última pergunta online então pergunta do Kiko se você tem informação sobre o custo de operação de CPU para manter diversos pontos de controle no file system tendo em vista que a cada ponto de controle é uma marcação no FS faz um dia sim o Nilfes em particular que é uma coisa que eu já venho usando há mais de um ano ele tem baixíssimo impacto de CPU o único impacto que ele tem realmente é que é um enorme devorador de HD então o que os japoneses fizeram eles sabiam que isso ia ser o caso mas os japoneses também fabricam HD pra caramba tudo bem tá tudo em casa então o que acontece é o seguinte a gente mantém um servidor que hoje está com dois é pequeno tem dois terabytes de HD mas para hospedar os dois terabytes eu preciso de quatro terabytes na verdade indo provavelmente logo logo vai pra cinco mas a gente está decidindo se vai deletar alguns checkpoints antigos ou se vai aumentar mesmo colocando mais espetando mais um drive na gaiola à MEN a a a a a a a Legenda Adriana Zanotto